Fala galera linda, tudo bem? Vou responder uma pergunta que eu recebo demais e que vem de pessoas que pretendem trabalhar como social media ou que já estão trabalhando mas tem essa dúvida. A pergunta é a seguinte, é necessário ser formado em marketing para trabalhar como social media? E a resposta é a seguinte, não, não é necessário ser formado em marketing, inclusive os melhores social media que eu tenho aqui dentro, eles não são formados nem em publicidade, nem em marketing, nem em relações públicas, eles são formados num assunto que geralmente ou ensina a escrever, letras é uma boa formação, ou são formados em alguma coisa, por exemplo, tem alunos que são veterinários e que se tornaram social media de veterinários, de pet shops para atender esse nicho. Alunos que são no criadores de conteúdo, né, que é o meu curso que ensina a se tornar o social media, eu tenho alunos que são advogados e que hoje são produtores de conteúdo jurídico, eu tenho alunos que são contadores e tem alunos que trabalham com conteúdo médico, então como é o caso aqui da Like, a gente trabalha com conteúdo médico, ninguém é formado em medicina, as pessoas têm diferente formação, tem até uma professora, mas você precisa conhecer um assunto, porque você precisa nichar. Ah, olha que legal, tem uma aluna que ela foi gerente de loja há muito tempo, então ela conhece exatamente quais as dores do gerente de loja, quais as dores do dono de loja e ela trabalha como produtora de conteúdo para o comércio de varejo. Se você tem um assunto que você conhece muito, você pode se tornar o social media nesse assunto, nesse nicho, porque eu já falei em outros vídeos, o nicho para quem trabalha como social media é muito importante, porque você gasta menos tempo para fazer a pesquisa, se você vai produzir conteúdo jurídico, se você vai produzir conteúdo médico, se você vai produzir conteúdo para arquitetura e para o comércio, você vai ter que saber sobre todos esses assuntos, mas se você já domina um assunto, ótimo, você pode se tornar o social media na sua área, a única coisa que você precisa ver é se existem pessoas pagando por isso. Dificilmente em alguma área não tem gente pagando por conteúdo, tá? Porque conteúdo é a bala da vez, as redes sociais são uma oportunidade de negócio, como já falamos, e a gente produzindo conteúdo para as redes sociais e a gente pode sim fazer este trabalho para pessoas que necessitem e que não tenham tempo, porque tem que cuidar das suas empresas. Então essa é a ideia, você não precisa ser formado em marketing, mas você vai ter que aprender marketing de redes sociais, vai ter que aprender ferramentas de marketing digital, e às vezes é mais fácil aprender essas ferramentas do que aprender de fato aquele conhecimento que você já aprendeu trabalhando aí na sua vida. Por exemplo, eu que sou dentista, depois eu até fiz o MBA em marketing, mas eu era uma dentista, virei dona de loja, fui buscar conhecimento, aprendi marketing e vim trabalhar no marketing digital. Quanto mais poli assuntos você tiver na sua cabeça, porque você já trabalhou com um monte de coisa, melhor vai ser o seu desempenho como social media. Então galera, se você quer se tornar um social media, ou se você já é um social media e quer produzir com velocidade e qualidade e expandir os seus negócios, você pode virar meu aluno, você pode virar meu aluno no Criadores de Conteúdo e no Profissão Social Media, que o Profissão Social Media complementa o Criadores de Conteúdo. O Profissão Social Media é um curso para quem quer se tornar social media ou para quem quer acelerar aí o seu trajeto como social media. Então você aprende a criar conteúdo no Criadores de Conteúdo e você aprende a vender e aprende as nuances do mercado e como captar rendimento para você através do gerenciamento de redes sociais para empresas. Valeu? O link, como sempre, está aqui na descrição. Então, se caiu aqui de paraquedas, te inscreve no canal e me acompanha, porque terça e quinta nós falamos muitas coisas aqui sobre esse mundinho do marketing digital. Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Aba Ahori Ahori